Como funciona o motor de dois tempos? Fala amantes da engenharia, você sabe que existem diferentes tipos de motores por aí, e com certeza você já escutou vários termos sobre funcionamento de motores. Motores de dois tempos, motores a jato, motores de ciclo Otto, de ciclo Diesel e motores Vankel. Então hoje eu resolvi trazer pra vocês como funciona um motor de dois tempos. Mas antes de contar sobre os motores de dois tempos, aproveita pra se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a produzir conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Mas e aí, o que são motores de dois tempos? Um motor de dois tempos é um tipo de motor de combustão interna que realiza todo o ciclo de potência em apenas duas etapas, ou cursos do pistão, em oposição aos quatro tempos de um motor de quatro tempos. O ciclo de potência em um motor de dois tempos consiste em admissão, compressão, ignição ou expansão e exaustão, que ocorrem em um único movimento de subida e descida do pistão. Funciona assim, no primeiro tempo, ocorre a admissão e o pistão começa sua descida no cilindro, criando um vácuo que puxa uma mistura de ar-combustível para dentro do cilindro. Ao mesmo tempo, uma válvula de escape ou uma janela de exaustão libera os gases de escape do cilindro. Essa etapa ajuda a limpar o cilindro para o próximo ciclo. No segundo tempo, o pistão começa a subir novamente comprimindo a mistura ar-combustível que foi admitida no cilindro. A compressão é importante para aumentar a eficiência da combustão, pois quanto mais a mistura é comprimida, mais calor é gerado. Quando o pistão atinge o ponto mais alto da compressão, uma vela de ignição gera uma alta centelha e inflamando a mistura ar-combustível. A combustão resultante gera uma alta pressão no cilindro, empurrando o pistão para baixo e a energia gerada é transmitida ao virabrequim, que converte o movimento linear do pistão em movimento rotativo. Esse movimento é o que produz trabalho e gera potência. É importante notar que o motor de dois tempos não possui um sistema de válvulas como um motor de quatro tempos. Em vez disso, utiliza portas de admissão e escape controladas pela própria movimentação do pistão. E quando o motor de dois tempos foi inventado? Esse tipo de motor foi inventado pelo engenheiro alemão Karl Benz em 1879. Karl é conhecido por ser um dos pioneiros na criação de automóveis motorizados e seu trabalho culminou na criação do primeiro automóvel movido a gasolina em 1885. O motor de dois tempos foi uma das primeiras variações dos motores de combustão interna e desempenhou um papel importante no desenvolvimento da tecnologia automotiva. Ele era mais simples e compacto em comparação com os motores de quatro tempos da época, o que tornava uma escolha atraente para várias aplicações, incluindo os primeiros automóveis. E quais são as principais vantagens do motor de dois tempos? Eles são mais simples em termos de projeto mecânico, possuem menos peças móveis e, portanto, são mais fáceis de fabricar, manter e reparar. Eles geralmente produzem mais potência em relação ao seu tamanho e peso, em comparação com os motores de quatro tempos. Isso os torna adequados onde a relação peso-potência é crítica, como em alguns tipos de motos, motosserras e até roçadeiras. Sua resposta ao acelerador é rápida, devido a sua simplicidade e a ausência de válvulas, e isso faz com que eles possam atingir rapidamente a potência máxima quando o acelerador é pressionado. Suas rotações costumam ser altas, o que é útil em aplicações onde a potência máxima é necessária em velocidades elevadas, como em motos de corrida e até karts. Por exemplo, os motores de dois tempos facilmente ultrapassam as 15 mil rotações por minuto. E no caso de motores de kart, eles podem chegar a até 23 mil rotações por minuto. E o interessante é que os motores de dois tempos são frequentemente mais fáceis de iniciar a frio, mas nem tudo são flores, e eles possuem suas desvantagens. Os motores de dois tempos tendem a produzir mais emissões de poluentes, como hidrocarbonetos não queimados e o monóxido de carbono em comparação com os motores de quatro tempos. Isso ocorre devido à natureza do ciclo de combustão, que não possui uma fase separada de escape de gases queimados e admissão de combustível. Isso faz com que uma parcela da mistura de ar-combustível não seja queimada e seja eliminada diretamente pelo escape. Apesar de serem mais potentes, são geralmente menos eficientes em termos de consumo de combustível. Outro ponto é que esse tipo de motor utiliza tipicamente uma mistura de óleo lubrificante diretamente com a gasolina. Isso resulta em um consumo contínuo de óleo, o que pode ser inconveniente e aumentar os custos de operação. E pra quem já esteve perto de um motor desses, sabe que eles tendem a ser mais barulhentos e produzem mais vibração, devido a taxa de combustão ser mais alta e as altas rotações. E com essas altas rotações, eles acabam trabalhando gerando bastante calor e eles tendem a ter uma vida útil mais curta, além de precisar de manutenções mais frequentes e poder aumentar os custos a longo prazo. Em algumas aplicações como motosserras, motores de polpa e veículos off-road, os motores de dois tempos podem experimentar problemas de lubrificação insuficiente, especialmente em ângulos extremos ou durante manobras bruscas. E aí, sabia tudo isso sobre os motores de dois tempos? Já pilotou uma moto com um motor de dois tempos? Ou já utilizou uma motosserra ou roçadeira por aí? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que vocês podem gostar e que vale a pena conferir para continuar acompanhando o nosso conteúdo. E se você quiser contribuir com a gente, é só deixar seu like, se inscrever no canal e considera se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.